Pai, mãe e a filha de 10 anos foram amarrados dentro de casa enquanto os três bandidos carregavam o carro da família Eles roubaram eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos Eduardo Dias Ribeiro, de 22 anos, foi reconhecido por uma das vítimas na delegacia A família, que foi feita refém, ficou em estado de choque Eu ouvi a menina gritar no quarto e dei de cara com um elemento, com uma arma no banheiro me abordando, me abordando, é um assalto, é um assalto Outros dois suspeitos de terem participado do crime foram presos em flagrante depois de furtar uma residência em São José Mas eles não foram reconhecidos pelas vítimas O Baltazar é uma figurinha conhecida, no meio, com furtos e assaltos e dessa vez acabou caindo E o outro é conhecido como Malazate, lá na área de Iguaçu, incomoda já há muitos anos e mais uma vez vai fazer, vai tirar suas férias na cadeia Obrigado 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 Obrigado